Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Estamos aqui na nossa cidade de Piracuruca, aproximadamente uns 133 quilômetros aqui da cidade de Parnaíba. Antes de mais nada, peço desculpas se você estiver escutando um barulhozinho, porque na minha sala está tendo um problema no equipamento e até se resolver, vou estar com esse probleminha, esse barulho externo, tá? Então peço desculpa. Voltando aqui, né? Estamos aqui na cidade de Piracuruca. A Piracuruca, ela fica nessas margens aqui de Parnaíba a uns 131 quilômetros, tá? Então a gente passei o final de semana aqui num parque aquático que temos aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês alguns pontos, né? Do que foi esse passeio aqui. Trouxe aqui a família. Temos aqui no período de férias aqui da minha família. Eu ainda não estou de férias, mas no final de semana trazer um pouco e ao mesmo tempo mostrar um pouco dessas imagens aqui pra vocês. Tô meio sumido aqui no canal, mas eu vou estar atualizando agora, essa semana, a todo momento, imagens aéreas, né? Ou a imagem de chão, mostrando pra vocês, tá? Então, a Fundação da Piracuruca, ela tem 132 anos, né? Ela é de 28 de dezembro de 1889, tá? Ela tem uma área de 2.380.511 quilômetros, e uma população de 2010, né? Aqui, mas ela deve ter mais, né? De 27.548, tá? Então, assim, é uma cidade aqui próximo. Depois que você sair de Parnaíba, é a primeira cidade da BR-343, tá? Quem vai pra capital, então, temos Burití dos Lopes, né? Desculpa, temos Burití dos Lopes, depois de Burití dos Lopes, temos Piracuruca, todas passando pela margem da BR-343, tá? Esse sentido aqui é o sentido que você vai para Parnaíba, tá? Então, mostrando aqui pra vocês, é... Vou estar mostrando outras imagens pra vocês, né? De outros lugares, outros pontos, mas, é... Alguns pontos, é... Que ficou bem legais também, tá? Nesse final de semana, tá? Então, eu já peço lá, se tiver gostando, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe no seu grupo por WhatsApp e Facebook, pois ajuda bastante aí o canal a crescer, tá certo, pessoal? E a gente vai ficando por aqui, tá? Ah... Mostrando aqui pra vocês... Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco Ah... Onde é que vai ser... Onde eu tô, né? Aqui, no caso, eu parto. Mostrar como é que é o acesso, como é a... A vinda pra cá, né? Então, vocês que são meus inscritos no meu canal, querem ter informações de como é o procedimento. Aí, são tanques de... Pelo que eu observei, né? Os tanques são criadores de peixe, né? Então, são esses tanques que vocês estão vendo aí, tá bom? A gente vai ficando por aqui. A gente vai fazer outros vídeos. Um forte abraço e fiquem com Deus, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto